A CIDADE NO BRASIL Agora é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Esta situação realmente me perturba. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos ao vídeo imediatamente. Estamos a aproximar-nos do fim da nova semana da série Redemption. Que todos os males acabem, que aqueles que dizem que Orhun e Hira devem se casar joguem um like no vídeo, vamos ver os amantes da escravidão. Os acontecimentos continuam a explodir em cativeiro. Siangir não desiste de seus planos traiçoeiros novamente. O roteirista realmente conseguiu nos surpreender mais uma vez. Se você se lembra em nosso vídeo de ontem, dissemos que ele tentou sequestrar Neva Siangir e lançar um crime em Orhun. Mas as coisas não correram como esperávamos. Aquele que raptou Neva foi perdoado de uma forma que nunca esperávamos. Deus te abençoe, quem me dera que o tivesses matado. Brincadeiras à parte, eu não esperava isso da Afifi, realmente nos surpreendeu. Então, o que vai acontecer depois disso? Orhun continua a procurar a trilha de Neva no novo episódio. Siangir, por outro lado, invade furiosamente a mansão. Ele está tão confiante que acha que Orhun perdeu. Mas tenho a certeza que ficará muito surpreendido quando descobrir. Como resultado da pesquisa de Orhun, ele descobrirá que Neva foi sequestrada por sua mãe. E ele foi à Afifi e disse estas palavras. Será que o senhor e os seus métodos de resolução serão sempre assim? Ele ficou zangado, dizendo onde você está escondendo a garota. Por que ele também não esperava isso de Afifi? O objetivo da Afifi não é ampliar os acontecimentos. Ele quer eliminar as pessoas que perturban a paz da mansão e garantir que a mansão recupere seus velhos tempos. É claro que esta situação não pode ser resolvida desta forma, mas, seja o que for que ele faça em Afifi, encontrou a solução no rapto de Neva como o último método. De certa forma, tenho razão, podemos dizer que esta mulher realmente fez a coisa certa. Além de suas palavras e desrespeito por Afifa, um caráter presunçoso e egoísta já as merecia. Eu gostaria que fosse bom se ele pudesse colocá-la inconsciente em uma caixa e enviá-la para o Brasil ou algo assim. Ele nunca poderia voltar. E a mansão teria encontrado paz. Orhun e Hira teriam felizmente continuado suas vidas tendo seu casamento em Hira. Se Anger, por outro lado, passou a vida à procura do irmão, envelheceu e morreu. Pergunto-me se devo ser argumentista ou algo assim. Eu continuo tendo ideias fantásticas que são melhores do que o roteiro do show. De qualquer forma, não vamos nos desviar muito do assunto. Nurcha e Kenan, por outro lado, cuidaram bem das coisas. Nosso casal, que não podia nem ficar no mesmo quarto, agora dorme abraçando-se na mesma cama. São muitos giros. Como seria bom se eles fossem tão fofos quando acordassem? Não é? Por favor, não se esqueça de compartilhar suas ideias sobre o próximo episódio conosco escrevendo abaixo e inscreva-se se você não se inscrever no meu canal. Estarei convosco todos os dias com novos vídeos de cativeiro. Do outro lado, Kenan e Narsa entraram no escritório. Ceylan, por outro lado, reuniu seus pertences e espera para se despedir de Kenan e Narsa. Ceylan disse a Narsa que tive que largar o emprego devido a problemas familiares. Narsa disse a Ceylan que se houver algo que você queira nos contar, podemos ajudar. Ceylan despediu-se de Kenan e Narsa. Quando foi a vez de Fatih se despedir de Ceylan, Fatih não se despediu de Ceylan. Mais tarde, Ceylan pegou seus pertences e saiu do escritório de advocacia. Orhun e Yavuz ainda estão pesquisando a última localização de Hira. Naquele momento, o telefone de Orhun tocou e ele foi informado que Hira estava no hospital. Orhun chegou rapidamente ao hospital e entrou no quarto onde Hira estava. Quando Orhan viu Hira saudável, ficou muito feliz e imediatamente abraçou Hira. Orhun disse a Hira, Graças a Deus, encontrei você, você está bem. Na casa de Rashid, Rashid e sua esposa brigam pela primeira vez. A esposa de Rashid fica brava com ele por não lavar bem a louça. Finalmente, Rashid não aguentou mais e gritou com sua esposa, dizendo que já era o suficiente. Rashid disse à esposa, Você é ingrato e vamos pegar meu neto e sair desta casa. Orhan e Hira estão conversando no hospital. Orhun disse a Hira, Mesmo que você esteja do outro lado do mundo, irei até você imediatamente. Orhan disse a Hira, Eu te deixei uma vez, não posso te deixar uma segunda vez. Hira levou até o pescoço e começou a esfregar o pescoço por causa do golpe. Orhun ficou preocupado e disse para ligar para o médico. Hira disse a Orhun que o médico examinou meu ferimento, mas não havia nada de errado. Hira perguntou a Orhun se Neva estava bem ou o que aconteceu com ela. Orhun disse a Hira que Neva está desaparecida e está sendo revistada em todos os lugares. Hira começou a ficar um pouco triste com o sequestro de Neva. Orhun segurou as mãos de Hira e disse, Encontrarei Neva o mais rápido possível. Por outro lado, Hira não pode suportar o fardo de saber a verdade. Kenan perguntou a Narsa por que você está tão calado. Naquele momento, Fatih entrou no escritório e disse que Rashid e a menina estavam sentados miseravelmente na calçada. Kenan foi em direção a Rashid com raiva. No hospital, Hira perguntou a Orhun, Você perguntou a Siange sobre Neva. Orhun disse a Hira que não tivemos uma boa conversa com Siange. Naquele momento, o telefone de Orhun tocou. Eles chamaram Orhun à delegacia para prestar depoimento. Orhun e Hira partiram juntos em direção à delegacia. Do outro lado, Kenan foi até Rashid e a menina. Kenan disse que levaria a menina ao escritório. Mesmo sendo difícil, Kenan conseguiu trazer Rashid ao escritório. Orhun e Hira estão sentados na sala do policial. Nesse momento, um policial entrou. Orhun perguntou à polícia se havia algum desenvolvimento em relação aos Leva. A polícia disse ao filho dele que você é o principal suspeito do sequestro de Neva. Hira interveio e disse à polícia que eu estava no local. Ele disse que outras pessoas sequestraram Hira Neva. A polícia disse à Hira que adicionaremos suas declarações ao arquivo. A polícia disse à Hira para deixar a nós e a Orhun bem em paz por enquanto. Hira teve que sair da sala. Hira está esperando no corredor, preocupada e com medo de que algo aconteça com Orhun. Do outro lado, Kenan, Hazit e a menina chegaram ao escritório. Rashid disse a Kenan que ficaríamos aqui apenas uma noite e depois pegaria meu neto e iria embora. As pessoas no escritório começaram a preparar algo para o jantar. Enquanto todos estavam ocupados fazendo alguma coisa, Rashid ligou para sua esposa. Rashid e sua esposa traçaram um plano. Foi assim que Hazit conseguiu entrar no escritório para provar o casamento falso de Kenan e Narsa. Dessa forma, Hazit poderá espionar Kenan e Narsa facilmente. Kenan e Narsa estão preparando algo para o jantar na cozinha. Ele suspeitou da calma e consideração de Kenan e Narsa e perguntou-lhe o que havia de errado. Kenan perguntou a Narsa, há algo que eu deva saber. Com uma expressão de surpresa, Narsa disse a Kenan, sim, há algo que você precisa saber. Enquanto Hira esperava ansiosamente no corredor da delegacia, Sianjir foi até ela. Sianjir perguntou a Hira, você está bem. Sianjir disse para contar a Hira o que aconteceu. Sianjir segurava à força os braços de Hira e pedia que ela explicasse. Ao sair da sala, Orhun ficou bravo ao ver Sianjir tocando Hira. Orhun foi até Sianjir com raiva, torceu o braço e pressionou Sianjir com força contra a parede. Orhun disse a Sianjir, não toque em Hira novamente. Hira observa a luta de Sianjir e Orhun com medo e ansiedade. Mais tarde, Hira interveio com Orhan e Orhun deixou Sianjir. Sianjir disse a Orhun que tudo que você faz é força bruta. Eu disse a Sianjir Orhun que você sequestrou Neva com força brutal e que eventualmente será punido. Orhun disse a Sianjir, você deve ter feito esse plano. Mais tarde, eles voltaram para a mansão com Orhun e Hira. As pessoas da mansão ficaram felizes em ver Hira saudável. Especialmente Musa ficou muito feliz em ver Hira novamente. Orhun e Afifi foram para a sala conversar. Hira foi para seu quarto para usá-lo. Afifi perguntou a Orhun, o que está acontecendo, onde está Neva? Orhun disse a Afifi, também não sei, mas estou a investigar. Afifi disse a Orhun, espero que não tenha tentado nada perigoso. Orhun disse a Afifi, achas que raptei Neva? Afifi disse a Orhun, não, eu não disse tal coisa, mas você deveria ter cuidado. Depois de falar com Afifi, Orhun foi ao quarto de Hira. Hira está sentada na cama tentando superar o trauma que sofreu. Hira está muito preocupada com as brigas de Orhun e Sianjir. Orhun entrou no quarto de Hira e começou a conversar com Hira. Orhun aplicou a pomada dada pelo médico no ferimento do pescoço de Hira. Orhun sugeriu que Hira se sentisse melhor devido ao seu comportamento inquieto. Orhun disse a Hira, se você estiver em paz, sou ainda mais forte. As palavras de Orhun aliviaram um pouco Hira. Hira disse a Orhun, estou com muito medo do incidente de Neva, por favor, encontre Neva o mais rápido possível. Orhun disse a Hira que encontrará Neva e seus sequestradores. Orhun disse para Hira, descanse um pouco, tenho trabalho a fazer e saiu da sala. Quando Yavuz chegou à mansão, eles foram juntos ao escritório de Orhun. Orhun disse a Yavuz que você examinará detalhadamente tudo sobre o incidente do sequestro de Neva. Orhun disse a Yavuz, saberei sobre os mínimos detalhes. Mais tarde naquele dia, Orhun foi dar um passeio no Jardim Konaki. Hira começou a se sentir um pouco melhor enquanto caminhava no jardim. Siangir apareceu de repente diante de Hira. Siangir contou a Hira que Orhun sequestrou minha irmã. Siangir disse a Hira que se Orhun não trouxer Neva de volta, eu o estrangularei. Hira ficou com medo das palavras ameaçadoras de Siangir e disse que precisava ir. Siangir bloqueou repentinamente o caminho de Hira. Siangir disse a Hira que se algo acontecer com Neva, queimarei todos da mansão. Hira fez um movimento e saiu de Siangir e foi para seu quarto. Hira voltou a ter medo e pensamentos ansiosos em seu quarto. Hira começou a pensar que Siangir poderia ser cada vez mais perigoso. Então Orhun entrou na sala. Quando Hira viu Orhun, ela imediatamente o abraçou e começou a chorar. Hira Orhun chorou e disse, por favor, fique comigo, estou com medo. Orhun ficou surpreso com a atitude de Hira. Orhun perguntou a Hira o que aconteceu e por que ela estava com medo. Infelizmente, Hira não contará a Orhun sobre as palavras ameaçadoras de Siangir para que a luta não avance. Não se esqueça de escrever sua opinião sobre o episódio. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais detalhes. E aí A CIDADE NO BRASIL